Programa Casa e Estilo Mais Santos Oferecimento Liberado Júnior Grupo de Comunicação Parabéns Santos 473 anos Da maior cidade do litoral de São Paulo Casa e Estilo Mais Santos Na cobertura Do baile oficial da cidade Santos 473 anos De uma metrópole em crescimento Que não perde a simplicidade Caixada Santos está a 72 quilômetros Da capital paulista E ostenta o quinto melhor IDH Que aponta os níveis de qualidade de vida Dos municípios brasileiros As atividades ligadas ao porto O maior da América Latina Por onde passa mais de um quarto De todas as cargas que entram e saem do Brasil Configuram como principal fonte De riquezas do município Fazendo de Santos A cidade da região metropolitana Da Baixada Santista Mais importante economicamente E uma das mais ricas do país Os setores de turismo De serviços E da pesca Completam a lista De maiores atividades Da economia santista De um lado A economia vibrante De outro Sua vocação para o lazer Santos tem como principal atrativo Os 7 quilômetros de praia Acompanhados pelo maior jardim de orla do mundo Título concedido pelo Guinness Book O livro dos recordes Em pé de igualdade Com os jardins e a praia Como principais pontos turísticos E cartões postais da cidade Está o Centro Histórico Que conserva vivo As suas estreitas E charmosas ruas Um passado de glórias Com a comercialização do café Que já figurou como principal produto De exportação brasileiro A cidade também tem se destacado No turismo de negócios E no ecoturismo Já que quase a totalidade Da sua porção continental Se mantém preservada O que a confere importância Na preservação do meio ambiente Como premissa da cidade Santos e seus mais de 400 mil habitantes Comemoram seu aniversário Em 26 de janeiro Parabéns Santos 473 anos Da maior cidade do litoral de São Paulo Casa Estilo Mais Santos Na cobertura do Baile Oficial da Cidade Eurocutina Eletrodomésticos Soluções para a sua cozinha gourmet Com qualidade, requinte e bom gosto Eletrodomésticos 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 A CIDADE NO BRASIL Música Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, bairro oficial da cidade, muito a comemorar, prefeito. A urbanização da entrada da cidade, projeto urbanístico também para a ponta da praia, educação, muita coisa bacana acontecendo na cidade. Com certeza, muita coisa boa para celebrar, para comemorar. Santos tem muitos motivos para comemorar e a melhor maneira de celebrar o nosso aniversário é entregando obras e projetos que possam melhorar a vida das pessoas. E foi isso que a gente fez. Durante todo esse mês de janeiro, um grande calendário de entregas, de resultados. Entregamos duas novas escolas, a UPA da Zona Noroeste, a Vila Criativa do Morro da Penha, a única piscina olímpica pública de toda a Baixada Santista, no Rebouças. Uma obra que demorou porque a gente enfrentou a maior crise econômica do país, sofremos com a falta de recursos, assim como quem está em casa também sofreu, teve que cortar a despesa, reduziu, se enquadrou. Mas esse momento de adversidade é importante para a gente se fortalecer, evoluir. E ele passou. Agora nós estamos aí colhendo os bons resultados daquilo que foi plantado com muita responsabilidade. Como você falou, a obra da entrada da cidade, a nova ponta da praia, para que as próximas gerações de Santistas possam se beneficiar dessas obras. Uma cidade melhor para todos. Perfeito. Bom, acho que o ponto principal dessa entrada da cidade é resolver uma questão muito forte para o turista que chega, para a pessoa que tem as duas-vindas. E a gente sabe que, na verdade, o subsolo, de certa maneira, essa adrenagem, tudo que a gente sofre muito, acaba acontecendo e melhorando muito. Com certeza. A obra tem dois objetivos. A questão da mobilidade, o ir e vir do Santista, acabar com aquele entroncamento, o trânsito na entrada da cidade. E, além disso, a questão das enchentes, os alagamentos, que é uma questão que aflige muito a população que vive na Zona Euroeste. Então, a gente tem uma dedicação plena nessas obras. Temos dedicado muito para que a gente possa concluir esse ano algumas etapas, em 2020 outras etapas, e consolidar aquela região que é a Zona Euroeste, a entrada da cidade, como uma região com uma melhor infraestrutura para o Santista e para as pessoas que também visitam a nossa cidade. Perfeito. Bom, que venham mais, quando possamos comemorar ainda mais, celebrar de verdade esses 473 anos. Com certeza. Obrigado. Nosso trabalho é para construir os próximos 473 anos com mais resultados, com mais conquistas, com mais qualidade de vida. Parabéns, Santos e todos os Santistas. Parabéns, Santos e todos os Santistas. Bairro oficial da cidade de Santos, vereadora Alde Cleias. Alde, você vem da televisão também, né? Na verdade, um trabalho muito forte na cidade. A cidade vem muito a comemorar esses 473 anos, não? Tem sim, é uma cidade boa para se viver, é uma cidade que proporciona aos seus moradores diversos equipamentos. Aí entra a função, hoje, onde eu estou da Câmara Municipal, né? É a função fiscalizadora, é a função daquela pessoa que vai, atende as demandas, verifica as necessidades e vai em busca das soluções. Eu falo que eu tenho a alegria de hoje estar exercendo a minha profissão. E sou jornalista. E o jornalista, ele tem bem essa função de escutar, de estar próximo, de estar nas comunidades, saber e entender quais são os problemas, para ir buscar totalmente todas as necessidades. E é o que eu estou fazendo hoje, enquanto vereadora da minha cidade, da cidade de Santos. Eu tenho tanto orgulho, nasci, cresci, estudei e aqui trabalho e tenho a minha família, a minha sustentação. Então, eu estou muito feliz de uma festa dessa, onde a gente pode unir esforços para ajudar aqueles que mais precisam. Eu acho que o Fundo Social de Solidariedade, ele faz muito bem este papel, né? Principalmente aqui na nossa cidade. Principalmente ali, ajudar as pessoas daquele entorno, do mercado principal. E a gente sabe que ali é ainda uma área que precisa de muita atenção, aquela quantidade de curtidos, de famílias que vivem aglomeradas ali. Então, a gente precisa cada vez mais ter esse olhar para estas pessoas que moram naquele entorno, né? E o seu trabalho vem bem ao encontro do que está acontecendo hoje aqui, ajudar aqueles que mais precisam. É, na verdade, a inclusão social, na verdade, a geração de renda, toda essa preocupação do fundo acaba sendo realmente muito importante. É uma festa lindíssima, mas com esse contexto, né? Com essa busca de levar para uma sociedade, uma parte da comunidade que necessita situações interessantes. A Vila da Beleza, o projeto Autoestima, fantástico. É fantástico. Não tem coisa melhor do que você devolver àquele que está numa situação de vulnerabilidade a autoestima. Se sentir bem para poder ir buscar o que ele necessita. Um emprego, né? Uma oportunidade no mercado de trabalho. Para isso, a primeira pessoa precisa estar bem com ela mesma, né? Então, a gente está dando esse impulso, essa base, fortalecendo esse chão para que essa pessoa possa ir além, ir à frente. Então, é, a gente só tem que comemorar esse projeto de sucesso. André Cleiz, na festa, na comemoração do baile da cidade, o baile oficial da cidade de Santos. 473 anos. Muito pra celebrar. Obrigado. Muito obrigada. Sucesso cada vez mais para todos nós, nesses 470 excelentes anos. Muito obrigada. João Batista, diretor da Atenção do baile da cidade de Santos. A Record Santos, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. Que abrangência, João. E que festa belíssima. Estamos vivenciando hoje aqui, comemorando os 473 anos da cidade de Santos. É, realmente, uma grande festa. Santos está de parabéns por uma bela festa. O prefeito que realmente tem feito um trabalho exemplar. Nós, realmente, estamos nos sentindo extremamente felizes em participar de uma festa como essa. É a primeira vez que eu participo, visto que eu estou na cidade há seis meses. Mas eu estou me sentindo santista. Realmente, da gema, como diz o ditado. E, realmente, para nós é uma alegria, uma emoção muito grande estarmos numa noite como esta. Fiz uma noite de comemoração. A cidade está em festa, comemorando os resultados. E também festejando com todos os santistas. É, a gente percebe isso. O grande entusiasmo, né? Que mesmo a população começa a sentir com grandes projetos. Com projetos, com projetos voltados à educação, projetos voltados à inclusão social, projetos voltados à mulher. Quer dizer, na verdade, muita coisa é importante para o conforto, para a qualidade de vida das pessoas que vivem. Realmente, a gente vê que Santos, cada vez mais, crescendo, desenvolvendo todas as áreas. Nós estamos observando que Santos é uma cidade que está em ascensão. A ascensão, por quê? Porque está evoluindo em vários aspectos. No turismo, na educação, na infraestrutura, no crescimento profissional. Então, é importante uma cidade como esta ser destacada cada vez mais dentro da imprensa, até mesmo. Então, eu quero dar os parabéns ao prefeito, a todos os seus secretários. E dizer que nós, da Record, nos sentimos felizes, acolhidos na cidade de Zé. Sempre um grande prazer falar com você. E a gente fica na expectativa da programação, da grande programação da Record, trazendo novidades que a gente sabe que vêm por aí. É, a Record está num momento muito bom. Nesse ano, nós teremos várias estreias de programas. A emissora está focando muito na questão dos reality shows, que é um grande diferencial, melhorando cada vez mais o jornalismo. O objetivo da emissora é cada vez melhorar a sua grátis e programação, fortalecer cada vez mais a sua audiência regional. João Batista, TV Record, aqui no Baile Oficial da Cidade de Santos. Sempre um prazer falar com você. Obrigado. Muito obrigado. Bairro Oficial da Cidade de Santos. Deputada Federal, Rosana Valle. Bom, Rosana, grande expectativa, chegando em Brasília, assumindo agora 1º de fevereiro, representando a nossa região. Eu me lembro que nós conversamos, a primeira conversa que tivemos, você deu uma palestra e falava sobre a importância do turismo, né, para essa nossa região, gerador de renda. Bom, quero saber um pouco mais agora. É isso aí. Muito orgulho, muita responsabilidade daqui para frente, de representar os interesses da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, que eu vou fazer com muita seriedade e muita transparência. Teve um motivo para eu querer ir para a política, aproximar as decisões de Brasília, de todos nós, e mostrar que é possível fazer de um jeito diferente o que vem sendo feito. Onde a política é vista nas pessoas, não para a política seriedade. O turismo, a nossa região tem um DNA de turismo, né, que ainda não é tão bem explorado, né. A gente percebe que pode ser muito mais rico, podemos trazer muito mais recursos. Isso acaba sendo uma coisa importante, de novo, geração de renda, empregos diferentes, uma nova identidade, talvez, da região. Nós precisamos fazer a nossa região se desenvolver. E o turismo é a indústria que mais cresce. E nós estamos numa faixa do mapa privilegiada, chamada de litoral paulista. Então, precisamos pensar no turismo fora da caixinha. Precisamos pensar numa estratégia metropolitana de turismo. Como turismo é passeio para quem vai passear, mas o turismo é emprego, ele aumenta a qualidade de vida dos moradores, ele ajuda até na saúde. É uma cidade que tem uma movimentação no comércio, as pessoas ganham mais, têm melhores empregos, elas cuidam melhor de si mesmas, né. Então, a gente precisa fazer com que os políticos, e eu vou ter um papel fundamental nisso, como uma articuladora dos gestores, dos prefeitos, das cidades, conciliar os interesses, para que a gente tenha esse novo olhar. Perfeito. Rossana Valle, aqui no baile oficial da cidade de Santos. 473 anos, muito bem comemorado, celebrando hoje aqui, né. É verdade. Eu sou cientista de alma, nascimento e coração, muito coração. Eu me reconheço nas esquinas da cidade, como parcel de feira, falo tu em vez de você. Então, para mim, é um privilégio agora para estar como uma deputada federal, representando a minha cidade e a minha região. Expectativa. Queremos conversar de novo com outra oportunidade, para saber o que está rolando por lá. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para a sua cozinha gourmet, com qualidade, requinte e bom gosto. Eletrodomésticos. Você que tentou ter o seu objetivo. Eletrodomésticos. Aegir. Seat PJ Bates. Eletrodomésticos. Eletrodomésticos. Ou seja, Eletrodomésticos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Baile oficial da cidade de Santos, 473 anos, Carla Rigon Felipe, a nossa arquiteta. Bom, a gente, a nossa arquiteta do coração, olha o pessoal vai ficar meio bravo comigo, né? É que a gente conversa muito, a gente fala muito sobre essa arquitetura da felicidade e isso acaba sendo uma coisa gostosa da gente entender, né? E Santos, essa cidade que a gente adotou como nossa também? É verdade, eu vim pra cá, vim pequena, né? Eu sou baiana, então esse mar, essa cidade me abraçou. Eu tenho muito carinho por tudo daqui e é a minha cidade do coração. Carla, naturalmente as cidades crescem, né? E aqui houve uma verticalização da cidade e naturalmente, como profissional de arquitetura, né? Há uma preocupação com a mobilidade urbana, uma série de questões de urbanismo mesmo, né? A entrada da cidade começa a ser renovada e isso já traz um outro conceito bacana. É, é uma cidade que a gente vê que o plano diretor é cuidadoso, a gente é considerado uma das melhores cidades pra se viver do mundo, então toda a questão de arborização, de permeabilizar o solo pra poder absorver as águas da chuva, a questão de ir e vir, é sempre o cuidado da cidade, né? A todos esses anos que a gente trabalha, a gente vê o empenho pra cuidar desse plano diretor e fazer uma cidade confortável pra todo mundo. Perfeito. Bom, é isso tudo que a gente deseja, né? Carla Rigon Felipe, no Baile Oficial da Cidade de Santos. 473 anos, comemorando hoje. Obrigada. Diná Ferreira De certa maneira, o evento hoje é fundamental pra desenvolver uma atividade voltada justamente a esse público, né? Ao público feminino. Na verdade, uma ampliação do projeto Autoestima. Sim, todos os nossos bailes da cidade, eles têm sempre o objetivo de uma ação. Esse ano, a ampliação do Salão Autoestima, que forma as profissionais, né? Pabeleireiros, manicures, barber, e nós já temos uma grande quantidade de pessoas que o curso é profissionalizante, né? Então, eu acho que isso é muito importante aí pra uma geração de renda, né? A questão do emprego. Então, é extremamente importante a gente participar e colaborar com essas pessoas. Doutora Rose Marques. Doutora, assim como eu, Santos é uma cidade que lhe acolheu, né? Você não nasceu santista, mas certamente também adotou a cidade como sua, no seu trabalho, trazendo principalmente o que há de mais inovador dentro da sua área, que é a odontologia. Sou muito grata a Santos, a população santista. Hoje, eu cheguei a 8 mil pacientes e estou aqui há 27 anos. Então, hoje, Santos é minha cidade. Minha cidade de Natal é São Santos do Preto, mas eu vivi mais tempo aqui do lado. São 473 anos, muito bem estruturado, a cidade trazendo coisas importantes para a população. E certamente, um desses itens importantes acaba sendo esses lindos sorrisos que a doutora Rose Marques gosta de proporcionar. Muito obrigada, Cláudia, você é muito gentil. Mas minha área é estética, né? Minha clínica se chama Estética Dental. Eu comecei em 1997, quando eu trouxe um aparelho da Alemanha que fazia dentes sem metal. E a gente vai sempre inovando, né? Estou sempre lá na Alemanha, atrás das novidades. E agora a gente está trabalhando com um diagnóstico totalmente digital. Eu já trabalhava com câmera introral para o paciente conhecer a sua boca. E agora a gente trabalha com raio-x de partícula de fósforo, onde a gente consegue fazer um diagnóstico bem precoce. Então, é muito importante, principalmente após os 40 anos, a pessoa fazer um check-up odontológico. Radiografar a sua boca toda, para ver se não tem uma lesão pequenininha, se não tem um cinto. Que isso pode evoluir e pode dar problema lá na frente. Eu adoro conversar com a doutora Rose, porque cada vez que a gente conversa, ela me traz uma proposta nova, alguma coisa diferente, tecnologia, justamente para que a gente se torne mais feliz, né? Que a vida seja mais confortável, que a gente possa realmente sorrir com essa energia, né? Que, de certa maneira, você sempre traz esses nossos contatos. Bom, vamos festejar, né? Os 473 anos dessa linda cidade. Isso, obrigada, Cláudio. Bom, vamos festejar, né? Bom, vamos festejar, né? Bom, vamos festejar, né? Casa Estilo Mais Santos e a cobertura do Bairro Oficial da Cidade de Santos. 473 anos. Semana que vem, você acompanha conosco um pouco mais nesta festa incrível. A grande celebração da Cidade de Santos. Programa Casa Estilo Mais Santos. O melhor do jornalismo e eventos da região. Oferecimento. Liberado Júnior. Grupo de Comunicação.